Que city, rapaz, ó, é bonito, colorido, só que o tempo não tá ajudando, mas diz que tem uma piscina aí de 40 graus, então a gente vai procurar essa piscina de 40 graus, que essas aqui... Agora a gente tá procurando o lugar dos armários, uma pontezinha aqui, vamos ver como é que tá isso aqui, tá bonitinho. Agora tem a parte dos armários ali. Ó! Ó, tira lá! Meu Deus! Não tem? Tem, ali. Eu esqueci de fazer um negócio nela aqui. Não. E essa aqui? Ah não, é aquela lá mesmo, tem nenhum jeito. É, aquela ali é melhor mesmo. Dá nem pra competir, né? Vamos lá ver se... Olha lá! Tá plantando agora. O que é isso? Tá pra lá que tem uma árvore. Vamos lá ver as boias? Acho que não. Acho que não. Não dá uma olhada. Vamos dar uma olhada, a gente dá uma geral, fica parada aqui e depois nós voltamos. Vai ficar frio lá fora ainda, né? Mas tá, mas não vai ficar aqui, o tempo é pouco também. Não vai ver nada as outras atrações. Vai funcionando. Uma semana é... Não, o tempo não é caro e cheio. A gente tem uma olhada uma olhada uma olhada, né? Vamos lá, ó. Agora vai vir aqui, ó. Porque a maioria das piscinas são tudo de água fria, tem aquela lá que a gente tava, que é de água quente, né? Então vamos lá, tem um negócio legal aqui pra mostrar, esse clube é cheio aqui, passarela dos guarda-chuvas, a famosa, olha que legal, e aqui a gente vai passando, e a gente vai no Estabulgando, tem um riachozinho aqui, ó, Muito verde Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai aqui, ó, no Rio de Boia. O problema com essas boias é sentar. Deixa eu ver como é que senta nesse trem aqui antes. Agora não vai. Ah, foi. Agora é só deixar a vida correr. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que tá de tédio aí? No raio, papai, você tem que ligar os jatos aqui, ó, não ligou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o jeito que vem a fois boi ali. Muito obrigado Aí você já... Pô, você acaba sendo da sua frente sozinho. Aí tipo, eu já tentei ficar assim, mas não dá. Vai assim, não é? Não, não, mas a gente já não me prepara. Moleque, calma, tá sendo. Calma, tá sendo, moleque. Tá quente do Superman. Ah, fila, eu vou aqui, fila. Eu tô com chegada. Tá ligada, fila, fila, fila. Tá ligada. Uhu, dou, dou. É aí. Tô, tá ligada. Tô, tá ligada, tá ligada. A gente está ligada pra vocês. Não, tá ligada, tá ligada. T atacando o que eu tô. Tá ligada, ligada, ligada. Tô, tá ligada em cima de vocês. T empenca. T melada. Abertura 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 Pra mim me fecha esse daqui, tem umas pontezinhas legais aqui. A natureza aqui é muito bonita. Olha aqui os animais aqui. Na fazendinha aqui também, vamos ver as vaquinhas. Tá tudo comendo aqui, tudo na hora do almoço. Opa, pra vocês. Tarde! Tão todo mundo aí comendo. Olha, essa aqui tá com a barrigudinha, tadinha. É, tá grávida. Olha lá, olha o tamanhozinho. Essa aqui tá fazendo o que aqui? Tá comendo o que aí, minha filha? É. É. Vamos ver como é que tá o rio aqui. É. 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 e aí o 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